Conheça a horta de Mari Ribeiro Moreira, a horta dela. Quem não conhece aqui, mal me quer, meu bem não me quer. Bem me quer, mal não me quer. Aqui é? Aqui, ó. Aqui é a horta da mulher. Poeja, essas coisinhas mais. Aqui, ó. Olha lá, mulher. Preparando lá, mulher. Tá catando, cheiro verde. É, ó. Nossa, tá com bumbum hoje, hein? É só começar a gravar. Olha lá, olha lá, horta. Olha, ó, tomate ali. Tomate caído, quem jogou tomate aí? É, é, porque o pé morreu, eu tirei. Olha lá. Ó, tia. A salsinha tem bastante. Ó, salsinha, ó, o canteiro de salsinha aí, ó. Ah, salsinha. Canteiro de salsinha. Aqui, ó. Aqui, ó. O importante é não comprar cheiro verde, não ter cheirinho verde. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Obrigado.